Música Olhem só essas obras maravilhosas Formas em cores por Silvana Santos Ao meu lado o nosso querido Durval Cap Sua esposa presente também Um prazer estar com vocês Aqui na associação dos cirurgiões dentistas Da cidade de Santos e Baixada Santista Aliás, diretor cultural dessa área Você ama essa parte de cultura Trabalhar com cultura, eventos, é muito bom, né Durval? É muito bom Nós somos suspeitos Suspeitos, totalmente O que você pode dizer? Festa, isso aqui é uma festa hoje Não é só vernissagem Não é só apresentação de quadro Tá aí, olha, a música Uma música com a Natália Eloy Certo? A bailarina hoje A Renate do Estúdio Osiris Dançando maravilhosamente O que você pode dizer de tudo isso? Homenagem a Silvia Teixeira Penteado A essa artista Silvana Que é de Praia Grande Olha só Praia Grande Nos qualificando com esse trabalho fantástico 28 telas maravilhosas Maravilhosas É uma santista É praticamente de Praia Grande Não pode ser que é uma santista É Praia Grande E nos vem aqui a Santos E nos enche de orgulho De deixar aqui A associação bela desse jeito Sabe o que eu acho legal? O Santista prestigia os eventos Seja benemerente Seja cultural Tá cheio aqui É verdade O Santista tem isso com ele É uma índole, né De gostar de ajudar o próximo E de curtir mesmo Prestigiar essa arte Prestigiar Todos os movimentos Todas as entidades E as associações estão abertas Justamente pra oferecer Essa parte cultural, social Pra o Santista É verdade, fala um pouquinho Do trabalho da associação A Associação do Cirurgião Dentista Ela é uma associação Que possui quase 900 associados Dos quais esses associados Tem essa sede aqui Maravilhosa há muitos anos E um estacionamento aqui ao lado Também portentor Prático Prático, né Aqui na Marechal Deodoro Que é uma Coração do Gonzaga Esse salão aqui é vistoso Tem uma estrutura muito boa Pra casamento Pra festas Pra benemerências Pra tudo É aberto Isso A associação Nos dá assim Essa força Salões De Para fazer Convenções E tudo mais Então É uma É uma associação aberta Aos dentistas Não só da bachada Como dentista De uma maneira geral Quer dizer Nós temos vários cursos Cursos científicos Estamos aqui com o início De novos Uma nova condição De Como se for É uma faculdade Hoje É uma faculdade É verdade Certo Então nós temos esse privilégio De ter A ser Prestigiado Pelo MEC O MEC nos assina O diploma Então você tem condições De dizer Não Eu fiz um curso E esse curso Realmente Reconhecido pelo MEC Reconhecido pelo MEC Isso é muito importante Parabéns pelo trabalho Pelas realizações Por prestigiar talentos De pessoas que precisam Ser incentivadas Porque a arte nasce Às vezes não é exposta Olha só o trabalho Dessa moça Da Silvana Santos Como é maravilhoso E vocês deram essa oportunidade De mostrar pra gente aqui Muito lindo Muito lindo E eu fico feliz Por você estar aqui Maravilha Vamos mostrar Tudo isso Que está sendo feito Em Santos Agora é claro Que eu vou querer Um sorriso Desse casal Maravilhoso Para vocês Eu quero começar Com o sorriso dela Antes Vinícius Dá um sorriso Para a câmera A nossa querida Silvana Santos Hoje recebendo convidados Maravilhosos Prestigiando esse trabalho dela Eu não sei Quantos quadros Hoje expostos aqui Tem noção disso? Tenho Tem 28 telas 28 telas Dessa arte maravilhosa Que ela proporcionou hoje Como que chama Esse tipo de pintura Que você faz? Olha eu trabalho Numa pegada mais moderna E assim Até já falei Algumas vezes Eu não me prendo muito Em técnica Eu gosto de misturar As técnicas Não tem padrão Não tem um padrão Até porque a arte Não deve ter um padrão Você pode ter criação A vontade Exatamente Eu gosto de colocar Na tela o que eu estou Sentindo no momento Eu trabalho com acrílico Daí eu jogo óleo em cima Eu faço aquarelado com óleo Então eu gosto Dessa mistura de técnicas Mistura de temas Então eu não me prendo A tema Não me prendo a técnica Começou várias pinturas Diferentes Diversificadas Brincando com as cores Os tons Sobreposições Maravilhoso E começou essa história A sua ser professora de artes Também E como surgiu Essa vontade de fazer arte Como que foi? Olha eu acho que eu já nasci Com essa vontade Já veio contigo Desde pequena? Já, já veio Quando eu falei pra minha mãe Mãe vou ser artista Que novidade né? Então mas em 2005 Eu realmente comecei a trabalhar Abri um ateliê Comecei a dar aula Na cidade da Praia Grande E desde então Eu nunca mais parei E hoje eu estou aqui Tendo a oportunidade Fui convidada pela Bel Braga Pra estar expondo o meu trabalho E pra mim assim É uma oportunidade muito legal Porque eu trouxe Todo tipo de trabalho Que eu tenho Eu consegui variar Todas as técnicas Todos os motivos E eu estou muito feliz São as formas em cores Hoje Sendo muito prestigiado Hoje o espaço está lotado De pessoas prestigiando O seu trabalho É muito bom receber isso Do público né? A gente faz pra gente Mas ver as pessoas Prestigiando Gostando Admirando Não tem preço que pague É muito prazeroso E o mais legal Que hoje a gente tem presente Aqui também Vários amigos E artistas Então assim São artistas Prestigiando um outro artista Isso é muito legal Olha só que prestigiio Conversar com a Silvia Teixeira Penteado Obrigada Olha só Recebendo hoje Uma homenagem Maravilhosa Digna dessa sua atividade Pra cultura da nossa região Maravilhoso isso hoje Hein Silvia? Obrigada Eu estou muito feliz De estar aqui Na associação Dos dentistas Ao lado da doutora Rosângela Que também é nossa diretora Não é isso? Da faculdade Aqui tudo começou Com tanta parceria Não é? Como os acolhidos aqui Há 20 anos Então na verdade Nós estamos aqui Para homenagear Do Valcap Bel Da minha filha Da com a Silvana Santos E todos que estão aqui Da faculdade Que é o momento de prazer Né? E essas obras maravilhosas Essas pinturas expostas Hoje aqui São lindíssimas Eu acho que Muito parece uma aquarela Uns traços muito precisos O colorido São realmente Maravilhosas a Silvana A Silvana é maravilhosa Olha só que amigos queridos Presentes nessa noite agradável De exposição Trazendo arte Para a nossa cidade de Santos Vou começar falando com a minha amiga Drica Ferraz Sempre com projetos novos Estou tentando trazê-la para o programa Está difícil Mas eu sei que ela vai vir Eu venho Eu vou Como que está as coisas? Tudo bem Graças a Deus Eu sou com a coluna Né? Ah No jornal E aqui eu vim para a exposição Já ganhei uma hospedagem no spa E agora eu ganhei um livro Eu sou Você está muito sortuda Muito Daqui a pouco vão me proibir de vir aqui Olha só que maravilha O nosso querido Alexandre Fatala está presente também Artista nato Autodidata Desde cedo Trabalhando com essas coisas O que você achou desse trabalho hoje proporcionado para nós? É um trabalho assim bem despojado Com as pinceladas bem modernas Gostei muito da apresentação da artista E principalmente do evento Que é um evento muito cultural, né? Onde você tem arte Você tem telas Você tem música Você tem dança E o Durval é um cara que está trazendo isso para a nossa região Fortemente, né? Então quero mandar um grande abraço para o Durval Capifilho Que foi ele que me lançou inclusive na sociedade aqui Com o meu trabalho de arte, né? Então Estou muito feliz por tudo, tá? Não é muito bom ter esses eventos Onde a gente encontra pessoas bacanas Conversa bastante Se diverte E ainda aprecia uma arte Toma um champanhe Não é maravilhoso isso? É ótimo Ótimo, ótimo, ótimo E a arte é tudo na vida da gente Isso faz parte do ser humano Falando em arte Teremos um lançamento Chega um pouquinho mais para cá Teremos um lançamento de um livro Tá para quando? Dá para falar alguma coisinha já desse livro? Sim, o nome do livro é Alma Persona e Utopia Condicional E será Uma das noites de autógrafo será na Casa do Barão em São Vicente Administrada pelo Paulo Eduardo Costa O nosso querido conde, né? O meu livro é sobre sonetos Tem um soneto que está na contracapa Que também eu fiz e já entreguei para o príncipe imperial Dom Luiz Felipe de Olém Bragança Agora foi entregar o banner para ele E também fiz os capacetes de suas vozes de capacete de atos que eu entreguei para a Associação Cívica e Cultural Histórica dos Capacetes de Atos São Vicente Em homenagem aos heróis de 32 Olha só que maravilha Você já conhecia a Silvana? Não? Ou conheceu aqui? Silvana foi a primeira vez Na verdade Ela é amiga de uma também artista plástica Que é muito minha amiga Aline Barroca Então eu geralmente venho toda vez Eu frequento aqui Desde que começou Eu sempre não perco um mês O evento aqui na associação Eu estou muito encantada E estou muito satisfeita Feliz com esse evento Essa maravilha da cultura sendo divulgada cada vez mais Pessoas que têm empenho para divulgar a cultura E pessoas também que gostam da cultura e bem prestigiar Olha só que prestígio conversar com a Bel Braga Curadora da exposição de hoje Que foi capturada pelo Durval Cup Trazida para cá Prestígio hoje está nesse evento maravilhoso Eu vou falar já já de uma coisa muito bacana que vai acontecer No final Mas eu quero primeiro suas palavras O que você sentiu nessa exposição de hoje Que tivemos cerca de 28 telas mais ou menos? Isso Então Aqui nessa exposição hoje da Silvana Santos Nós tivemos um trabalho muito interessante Porque o trabalho dela mistura Paisagens urbanas Que é uma coisa muito atual Muito moderna É verdade Com flores Com figuras humanas E tudo numa linguagem contemporânea Porque ela faz esse fundo manchado E aí em cima desse fundo Ela trabalha com essas imagens Em cor preto Em sépia Então dá uma imagem muito atual E isso faz com que a gente se chame muita atenção E se interesse pelas obras dela O trabalho dela é muito visibilizado Olha só que maravilha Fiquei sabendo Que nós teremos também É um concurso Uma competição de pinturas Como que vai ser? Aqui no Espaço Cultural da Associação Nós vamos fazer um concurso Que chama Santos e Seus Encantos É um concurso de telas Pinturas em telas Estamos recebendo as inscrições dos artistas Prepare seus quadros Aí selecionaremos os artistas E dia 9 será a vernissagem e premiação Os prêmios são bárbaros, gente É um fim de semana no Espaitu Um fim de semana em Ilha Bela E também em outra praia aqui do litoral Então as três colocações são fim de semana em hotéis Tem alguma exigência específica Ou todo mundo pode participar? Todos podem participar A única exigência é que o tema seja sobre Santos E seja óleo sobre tela Ou óleo sobre acrílica sobre tela Tem que ser tela Fotografia e essas outras artes No momento não estão encaixadas no nosso concurso Mas haverá outras oportunidades também Maravilha pra você que gosta tanto de trabalhar com telas, pinturas É uma ótima oportunidade Já ainda ser valorizado ter a sua obra exposta aqui na vernissagem E quem sabe ganhar o prêmio também, né? Lógico Só a visibilidade já conta também A visibilidade, participar desse concurso Ter contato com outros artistas da região E também ganhar esses prêmios que são muito bons É, venha artista da Baixada, do litoral Venha, traga sua obra pra nós Legenda por Sônia Ruberti